Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós A melodia principal que guia é a primeira voz, é a primeira voz Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós A melodia principal que guia é a primeira voz, é a primeira voz Pra dançar ciranda, juntamos mão com mão Formamos uma roda, ao som de uma canção Pra dançar ciranda, juntamos mão com mão Formamos uma roda, ao som dessa canção Aê, salve, salve, minha gente! Vamos aqui de ciranda essa semana Essa canção chama Minha Ciranda Se eu não estou enganada, é do mestre Capiba Foi gravada pela Lia de Itamaracá Por muitas pessoas né, mas acho que a Lia de Itamaracá Quem nunca ouviu falar ou não conhece Vale muito a pena ir atrás dos discos, das gravações dela Uma artista contemporânea nossa, maravilhosa E vou deixar também algum link aí de algum disco Ou material pra quem quiser pesquisar mais canções Desse repertório de cultura popular Especialmente de cirandas né, que ela traz Que ela faz e que compõe e que também interpreta de outros compositores Tem um disco do Lui Coimbra também, muito lindo Que eu conheci quando era adolescente Na época que eu tocava violoncelo O Lui Coimbra é um violoncelista também E tem um disco gravado em que ele canta Enfim, ele é compositor, cantor e violoncelista Então ele tem um disco também Vou deixar de referência, que é bem bonito Vale a pena conhecer E trouxe a ciranda por diversos motivos Ela é uma dança Que está presente aí na nossa cultura E essa canção, especialmente, ela explica né Ela conta um pouco sobre o que é dançar ciranda né Então ao longo das últimas semanas Eu fui entrando em contato com algumas pessoas Que nunca dançaram ciranda na vida E eu acho que é uma experiência muito maravilhosa Que a gente precisa ter Ainda mais aqui no nosso país Também estou fazendo estágio com educação infantil né Crianças de 4 anos E a gente tem feito atividades Enfim, levado algumas cirandas Para as crianças Que elas também nunca dançaram uma ciranda Elas não tem muita noção Muita ideia do que que é isso né De juntar a mão com mão Formar uma roda E todos juntos cantam e dançam E acho bastante significativo A gente trazer essa cultura da ciranda Tanto como dança Como repertório Como música Quanto a ideia mesmo né Que ela traz Que a gente de fato Se dá as mãos E entoar juntos E dançar juntos Alguma coisa que a gente acredita Então é hora da gente ficar Mais perto né De quem também Quer formar Essa construção de coisas Variadas Em diversas camadas E dimensões Sociais Individuais Coletivas Né Da gente estar junto E partilhar das coisas E produzir coisas Né Coletivamente Então Fica aí Essa ciranda Para a gente essa semana E A indicação desses materiais Lia de Itamaracá Até breve Até já já Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Tchau